A doutrina da dupla predestinação nada mais é do que a afirmação ou ensino de que Deus ativamente, Ele não somente escolheu predestinando para a salvação aqueles que Ele decidiu amar no Seu Filho Jesus desde toda a eternidade, mas do mesmo modo, desde toda a eternidade, fora do Seu Filho, Ele decidiu, então, derramar a sua ira e, como um justo juiz, destiná-los à condenação. Então, essa é a chamada, por vezes, doutrina da reprovação. Então, na dupla predestinação é falado, então, da eleição e reprovação. Então, seria um duplo modo de Deus manifestar a sua santidade e os seus atributos. Naqueles que Ele escolhe em Cristo Jesus, então, há uma relação de amor, de misericórdia, graça, por causa do pacto da redenção, manifesta no pacto da graça no Seu Filho Jesus. Aqueles que estão fora deste pacto, então, Deus, Ele decidiu criá-los para a manifestação da sua ira, da sua justa justiça, para que, tanto manifestando o amor nos seus eleitos, quanto manifestando a sua ira nos répobros, nos rejeitados, Ele possa, em ambos os grupos, ser glorificado. Então, isso é a doutrina da dupla predestinação.